Ora bem, então, vamos a isto. Esta apresentação tem o título que podem ver aqui, a totemigra real, estival, escassa e esquiva. É um tema da sessão de hoje. Esta espécie, para quem segue as nossas conversas sobre aves, que continuam e continuarão a ser publicadas durante o verão no nosso canal no YouTube, portanto, nós vamos fazer uma pausa nos webinários, mas não nas conversas que continuam a ser publicadas. Esta espécie não vai aparecer já, esta espécie vai ainda demorar bastante tempo para entrar. Pelas minhas contas, só vai aparecer a conversa desta espécie daqui a dois anos. Portanto, aqui está uma espécie que não foi das primeiras que eu vi e ainda demorou bastante tempo. Mas, isso não é motivo para não fazermos aqui o webinário e, portanto, vamos ficar a conhecer melhor, então, esta espécie, que é uma espécie que muitas pessoas nunca viram, ou que só viram de modo fugaz, e, portanto, é uma ave que, de certa maneira, acaba por iludir um bocadinho os observadores, precisamente, devido aos seus hábitos furtivos, como já vamos também ficar a saber um bocadinho. Ora bem, então, a totemigra real, que já vamos também ver algumas imagens, é uma ave pertencente à ordem dos paceriformes. Tem o nome científico, o Ruca hortensis. Um comprimento de 15 centímetros, portanto, é uma totemigra relativamente grande. Há outras totemigras... Nós temos oito totemigras em Portugal, as outras são todas as mais pequenas, andam ali, normalmente, pelos 12, 13, as mais pequenas, penso, têm bem uns 11. Esta tem 15, é a maior das nossas totemigras. Envergadura, 20 a 25 centímetros, e habita, normalmente, zonas florestais, portanto, com arvoredo, mas não muito densas, ou seja, não há uma espécie típica de floresta densa, é uma ave que gosta de zonas florestais com as árvores, assim, mais espaçadas ou com clareiras. Essa é uma das características. E com pouco mato. Há espécies que preferem, às vezes, um grande coberto, um grande subcoberto, que é como se chama, às vezes, o estrato combustível, mas não há o caso da totemigra real, que prefere bosques com pouco mato. Alimenta-se de insetos, como é próprio das totemigras, e depois, no outono, essa dieta é complementada com frutos e vagas. No outono, quando elas depois vão embora em migração, essa parte dos frutos e das vagas surge provavelmente porque há menos insetos e elas precisam também de energia suplementar para se prepararem para a migração. O ninho é construído em árvore ou num arbusto. Portanto, assim, normalmente, bem escondido no meio da vegetação, como é próprio das totemigras. A postura é de 3 a 5 ovos. E a incubação tem uma duração típica de um pássaro informe, que é 12 a 13 dias. Portanto, até ligeiramente abaixo das duas semanas. Quanto ao nome científico, o nome científico é corruco-corteses, como já vimos. Vamos perceber melhor de onde é que isto vem. Corruca é um género que foi atribuído a algumas totemigras, não todas. Quando eu comecei a ver aves, estavam todas no género Sílvia. E recentemente, estamos a falar há, penso que há uns 5 anos, o género foi dividido em sílvias e em corrucas. E das nossas 8 totemigras, 6 passaram para o género corruca. O nome corruca já existia numa espécie que é acidental em Portugal, que era a sílvia corruca, que agora se chama corruca, que é o Papa Amor a Cinzento. Ora, corruca é curioso porque corruca em espanhol é o nome que eles dão às totemigras. Portanto, por exemplo, a totemigra de cabeça preta em espanhol é corruca, cabeça e negra. E há outras corrucas, uma delas corrucas é que não se chama a totemigra. Isto até nos podia levar a pensar que corruca é um nome espanhol, mas não é. Também não é um nome latino, nem grego, nem nada disso. É um nome que vem do sueco, vem do sueco cruca, que é o nome obsoleto, é um nome que já não se usa, do tal Papa Amor a Cinzento que eu falei, que era a sílvia corruca. Portanto, o Lineu, quando deu o nome à sílvia corruca, na altura não estava no género Sílvia, estava na mota Sílvia, porque ele, de certa maneira, colocou os incentivos quase todos no género mota Sílvia, ele deve ter pegado no nome tradicional da espécie na Suécia, recordemos que o Lineu era sueco, e então chamou-lhe mota Sílvia corruca, depois mais tarde passou-se a sílvia corruca. Quando se separaram algumas totemigras para um género distinto, pegou-se neste nome específico e adaptou-se para nome genérico. Portanto, corruca vem então do sueco. Aproveito este exemplo para recordar que, embora a maioria dos nomes científicos tenham origem no latim e no grego, há uma série de casos, e não são assim tão poucos, que têm origem noutros idiomas, e um deles é o sueco. Hortensis. Bem, Hortensis também é aqui um nome bastante curioso. Eu, quando comecei a ver aves, na década de 80, comecei a aprender com o meu tio, e o meu tio tinha dois livros em português de círculo de leitores, que tinham lá os nomes das aves em português, que eu não sei exatamente qual era a fonte, e que para esta espécie chamava-lhe Flosa das Hortas. E Flosa das Hortas, eu via lá Hortensis, pensava, Hortensis, Hortas, não sei, o nome, de facto é parecido com o latim, mas eu nunca vi na vida esta espécie de umas hortas. Até hoje, nunca vi. Mas pensava que Hortensis queria dizer que andava nas hortas e que alguém tinha traduzido isso para português, só que Hortensis, que é um, de certa maneira, tem um sufixo de pertença, como nos gentílicos, como em espanhol, etc., parece que frequenta as hortas, só que Hortensis vem de horto, mas horto não é horta, é jardim. Portanto, isso é que também dá aqui a origem, uma confusão. Portanto, Hortensis significa que é do jardim, vem de hortos, que significa jardim. Horto é um termo que nós em dia, hoje, já não usamos muito, mas originalmente significava jardim e hoje em dia, se calhar, foi mais adaptado para horta. Bom, porquê que esta espécie, ou melhor, quem deu o nome a esta espécie, porquê que lhe chamou Hortensis, ou seja, ave do jardim? Possivelmente, se calhar, as primeiras observações que foram feitas foram no jardim. E às vezes a circunstância da primeira observação leva o autor a dar um determinado nome e essa circunstância pode não ser representativa do habitat. Não sei. Não sei a origem desta escolha. A verdade é que o que isto quer dizer é que é a totinegra do jardim. De qualquer forma, este nome, Flosa das Hortas, nunca ouvi a mais lado nenhum e o nome atualmente em uso para esta espécie é totinegra real, que faz um certo sentido. Primeiro porque é uma corruca, portanto é uma totinegra e real, que muitas vezes é um nome dado assim a espécies maiores que as outras ou mais vistosas. Neste caso é mais pelo tamanho que ela se destaca, portanto eu acho que o nome totinegra real se adequa bem a esta espécie, Flosa das Hortas, é assim um nome se calhar pouco ajustado. Bom, quem deu o nome a esta espécie, a esta Hortensis, não foi o Linneu, foi, digamos, aquele que continuou o seu trabalho que foi o Johann Friedrich Gmelin. O Gmelin, em 1789, atribuiu, portanto classificou esta espécie com o nome Motacillortensis, cá está aí, portanto ele ainda, ele seguiu a linha do Linneu e os insetívoros, e os insetívoros aqui, além das alvéolas e das petinhas, incluía então as totinegras, incluía os cartachos, os chascos, foi tudo para aerogénmote. E, portanto, o Gmelin, quando descreveu esta espécie, que não tinha sido escrita pelo Linneu, coloca-a também no género Motacilla. Está aqui, Motacilla Hortensis, Gmelin, 1789. Atualmente ela está no género Corruca, cá estão os parênteses, aqui no nome do autor e no ano, para indicar que este nome já não é o nome original, já foi alterado o género, passou de Motacilla para Corruca, e, entretanto, pelo meio já se chamou Sílvia. Ora, o Gmelin, eu já referi isto no outro dia, mas acho que é bom recordar, o Linneu foi na sua grande obra, Sistema Natura, que ele propõe o sistema de classificação que ainda hoje é usado. E o Linneu publicou até à 12ª edição. Depois da morte do Linneu, o Gmelin ainda deu um bocado de seguimento ao trabalho do Linneu e publicou a 13ª, que é a única edição que não é do Linneu, mas que atualmente é aceita pela comunidade científica, portanto, está aqui, edição 13ª, portanto, isto quer dizer edição 13ª, a revista reformada, e está aqui por Johann Friedrich Mellin, o Mellin que é este senhor, que está aqui ao lado, que foi então, era um naturalista alemão que deu seguimento ao trabalho do Linneu. O type locality, é a localidade tipo, ou seja, a localidade do espécimo tipo, aqui diz França e Itália, não especifica provavelmente na captura e na descrição do espécimo original se ele veio de França ou se veio de Itália, portanto, terá sido auguros no sul da Europa. No caso das espécies mais antigas, a localidade tipo nem sempre está referida em pormenor. Hoje em dia, nas descrições das espécies que são feitas mais recentemente, normalmente, o local tipo está indicado com bastante detalhe, mas nos casos mais antigos, às vezes essa informação estava omissa ou estava imprecisa, portanto, talvez seja por isso que aparece aqui França e Itália. Muito bem. Relativamente à identificação, há também aqui uma nota que eu gostava de chamar a atenção para, até para quem tem guias de campo mais antigos ou mais recentes. A Totenegra Real é uma espécie do sul da Europa e que originalmente, de acordo com, até com os guias mais antigos, a área de distribuição se estendia desde Portugal até à Grécia. Só que, como acontece com muitas outras espécies, ela foi dividida em duas. Também há, há menos de 10 anos, não sei agora precisar o ano, teria que ir procurar, mas foi dividida, bom, isto é em inglês agora, em inglês eles chamam a Totenegra Real Orphian Warburg e eles a dividiam em Western Orphian Warburg, que é a ocidental, que aqui neste guia ainda vem com o silvio horteses, portanto este guia ainda não tinha, que é do 1 e tal, ainda não tinha o género Corruca, portanto silvio hortensis é ocidental e depois a oriental, que é a dos Balcãs e da Grécia, é a silvio crassi rostes, que agora se chama Corruca crassi rostes. Portanto, consoante os guias que estejam a utilizar, se for um guia mais antigo, ainda considera a distribuição da hortensis desde Portugal até à Grécia, se for um guia com menos de 3, 4 anos, já vai considerar duas espécies e sendo que a hortensis, que é a nossa, vai apenas até à Itália e depois penso que da Croácia para lá já é a crassi rostes. Portanto, eu não vou ter-me muito acerca da crassi rostes. As principais diferenças têm a ver com a extensão do branco da cauda, que é menor na crassi rostes e as infracaudais, que normalmente têm assim umas riscas mais cinzentas, enquanto que as infracaudais da hortensis são mais lisas. Mas pronto, isto só para chamar a atenção que a taxonomia desta espécie foi revista e então resultou a divisão em duas. Mas vamos concentrar-nos na hortensis que é a nossa. A totina e negra real e agora, a partir de agora quando falo de totina e negra real estou a falar da hortensis, não estou a falar da crassi rostes. Tem este aspecto que está aqui. Característica que mais chama a atenção na minha opinião é a íris clara. Tem esta cabeça escura com esta íris clara que assim à primeira vista quase parece branco. Portanto, é um olhinho claro que contrasta muito com o barrete escuro e que me recorda não há mais nenhuma totina e negra assim com esta característica. Há algumas que têm o anel orbital. O anel orbital é assim um anel uma zona sem penas que está externa ao olho mas que não pertence à íris. O anel orbital sei lá a totina e negra de cabeça preta por exemplo tem o anel orbital vermelho de bigodes também. Esta não. Esta tem o anel orbital escuro mas tem a íris clara. Não é bem branco isto é assim um um branco se calhar com nuances desverdeado ou azulado muito claro não é bem branco mas o aspecto é este. E além do grande tamanho portanto é uma água relativamente robusta para o grupo das totinegras tem um bico razoavelmente forte embora fino mas já com alguma espessura e depois o que é que nós notamos? No caso do macho que é este está aqui tem o barrete até abaixo do olho ele envolve o olho todo isto já não é só um barrete isto já é quase um capuz porque o barrete seria mais só no alto da cabeça portanto será que quase um capuz que já envolve o olho e que não é bem preto mas é quase isto assim dependendo da iluminação pode parecer quase preto é um cinzento escuro é o aspecto principal contrastando depois com o dorso que é um cinza mais claro e com as partes inferiores que são esbranquiçadas não é bem branco é assim branco sujo mas há aqui claramente um contraste que é muito visível especialmente na zona da cabeça a fêmea é parecida também tem o olho claro e o barrete ou o capuz não é tão cinzento escuro é um cinzento mais claro portanto o contraste com a zona do dorso já é muito menor o juvenil portanto a ave nascida e reparem aqui diz um W um W é uma abritura que se usa muito nos guias de campo e significa first winter portanto primeiro inverno ou seja é uma ave que tem menos de um ano de idade e aqui diz julho até março subentende-se aqui que é desde julho do ano em que nasceu até março do ano seguinte portanto uma ave que no ano seguinte já será uma ave de segundo ano mas com menos de um ano de idade essa tem o olho escuro a cabeça também cinzenta e o olho escuro aliás reparem aqui estas coisas nos guias de campo hoje estão abreviadas mas tem aqui o símbolo macho um S um S significa first summer first summer é primeiro verão atenção porque a contagem dos verões e dos invernos às vezes pode ser um bocado confusa primeiro verão vem depois do primeiro inverno e não antes esta é a forma correta de contar as idades das aves portanto uma ave nasce nasce vamos imaginar em maio ou junho o verão que se segue ainda é o verão de juvenil não conta com o primeiro verão depois há o primeiro inverno que é quando ainda tem um resto de imagem de juvenil e depois do primeiro inverno é que segue o primeiro verão portanto o primeiro verão é uma ave já com um ano de idade e então tem aqui macho macho 1 S que é first summer portanto é uma ave com um ano de idade like adult male but eye dark portanto é parecido aí já se torna com a cabeça mais escura mas o olho será um bocadinho mais escuro aqui a fêmea diz que é como o macho mas um bocadinho mais pálida não é e as partes superiores terão umas nuances acastanhadas portanto resumindo aqui o macho barreto escuro a fêmea com o barreto menos escuro e o juvenil com o olho escuro característica é esta que se mantém até o ano seguinte vamos ver umas fotos aqui um macho adulto fotografado na primavera percebemos que é macho porque tem o barreto escuro parece quase preto embora como eu disse isto não é exatamente preto é um cinza escuro mas o contraste é tão grande que isto realmente parece quase preto e branco com a íris clara aqui destacadíssima na cabeça é característica efetivamente que salta à vista quando vemos um macho desta espécie esta esta foi uma ave fotografada no Algarve em migração eu digo que foi em migração porque isto foi na ilha da Armona perto do Olhão elas não lhe ficam aí foi em abril presumivelmente uma fêmea uma vez que além do olho não ser tão claro porque as fêmeas como poderão ter visto na ilustração antes têm o olho não tão contrastante e o barreto aqui este já é de uma cor claramente mais acinzentada já não é tão escuro como o do macho portanto esta deverá ser uma fêmea adulta em passagem migratória finalmente aqui uma ave juvenil esta foi fotografada no Algarve em finais de agosto ou início de setembro portanto claramente na migração outonal tem a cabeça cinzenta aqui talvez com um pouco mais de escuro aqui nas zonas auriculares que é característico percebemos também que é uma hortensis por causa deste vico relativamente robusto portanto que distingue também de outras tautineiras e cá está o olho bastante escuro ele está ali a aclarar um bocadinho mas não tem o contraste que têm os adultos portanto percebemos que é uma tautinegra real juvenil vamos agora olhar para a situação de conservação isto é do site da BirdLife aqui já aparece como Western Orphian Warbler portanto quando já tem cá Western significa que já separaram a Hortensis da Crassi Rostis que é a tal da Europa do sueste da Europa está aqui com a Hortensis é uma ave que está liste de condição portanto pouco preocupante a nível global e também a nível europeu já em Portugal está no estatuto de NT que significa near threatened ou em português quase ameaçado o NT para quem não sabe é esta categoria aqui que está intermédia entre o pouco preocupante e as três categorias que significam que a espécie já está efetivamente considerada ameaçada que é vulnerável é N que é endangered e em perigo e CR que é criticamente em perigo portanto o NT é um bocadinho não está ameaçada mas está sob vigilância vamos dizer assim é uma espécie que não 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 suscita preocupações imediatas mas também não devemos estar completamente descansados portanto devemos estar ali um bocadinho a acompanhar a situação para evitar e estar atento a qualquer sinal de degradação é um bocadinho enfim isto é uma interpretação minha mas de certa maneira é o que significa o quase ameaçado que é então o estatuto em Portugal agora vamos olhar para a distribuição sobre este mapa de distribuição há aqui muita coisa para dizer para começar o que nós vemos é isto é do Birds of the World portanto alguns de vocês que já têm visto estas apresentações já conhecem estas cores o salmão é a zona de nitificação o azul é a zona de invernada portanto vemos que é uma ave que nitifica na Europa e no Norte de África inverna na África tropical aqui nesta zona do Sahel portanto desde desde o Senegal até isto aqui é mais ou menos o Tchad depois isto está aqui cortado porque provavelmente depois a classe rostes que ocorre aqui nos Balcãs é que vai invernar na África oriental portanto aqui vemos já o primeiro dos três adjetivos que aparecia no título da sessão que é estival este mapa diz-nos claramente que esta espécie é estival porque está presente na Europa na primavera no verão e inverno em África bom, mas quando nós olhamos para este mapa da Europa e em particular para Portugal isto aparece aqui com uma data de manchas estranhas com uma série de descontinuidades que tem muito pouco a ver com a realidade atual o que é que nós vemos? vemos aqui uma mancha no litoral norte aqui entre Porto e Viana do Castelo depois umas manchas aqui no litoral centro aqui para aí na zona de Coimbra uma mancha no Ribatejo uma mancha enorme na Extremadura aqui entre entre Cascais e sei lá Alcácer do Sal depois temos também umas manchas no interior mas mais uma vez descontínuas que é atrás dos montes zonas reanas da beira partes do Alentejo e uma mancha no Algar portanto isto aparece aqui umas bolsas espalhadas pelo país eu honestamente não sei muito bem de onde é que isto veio mas isto é o que está no Bird of the World depois em Espanha também aparecem aqui umas manchas portanto também há umas descontinuidades mas nós já vamos falar mais da situação de Espanha e depois vemos que em França é uma espécie sobretudo do sumo a França em termos climáticos já não tem o clima mediterrâneo que nós temos na maior parte da Península Ibérica a França já tem um clima muito mais atlântico exceto no sul portanto toda a zona que vai aqui desde a Provença dos Pirineus Orientais até a Côte d'Azur isto é uma zona de clima mediterrâneo portanto é a única parte de França que é considerada mediterrânea efetivamente nós vemos que a distribuição da Tote Negra Real aparece efetivamente aqui na parte sul de França depois tem umas manchinhas pequenas no norte mas aparece no sul tal como em Espanha aparece embora com uma distribuição ampla está ausente da zona norte que é a zona eociberiana eu já vou falar depois mais do caso de Portugal mas isto é uma espécie que aparece essencialmente próxima do mediterrâneo também a Itália está presente aqui nas costas mas já está ausente quase totalmente da zona dos Alpes portanto é uma espécie que está essencialmente próxima do mediterrâneo e também no norte da África aqui a orla do mediterrâneo como podem ver já não aparece muito no deserto que é mais para baixo portanto isto é assim grosso modo a distribuição então da hortensis que é o ocidental depois o oriental aparece nesta zona e vai invernar como eu já disse na África tropical agora que eu já falei do mapa de Portugal vamos comparar com o que está no site da BirdLife eu já referi várias vezes que os mapas do Birds of the World foram tirados quase todos a papel químico do que está no site da BirdLife portanto quando os mapas do site da BirdLife estão com erros eles são repetidos no site da Birds of the World só que aqui o site da BirdLife está bastante diferente eu já vou fazer um zoom aqui vemos mais uma vez a zona de invernada a zona de nitificação e depois este verde está aqui verde clarinho é a zona de passagem que no Birds of the World não aparece mas reparem aqui em Portugal as manchas do litoral desapareceram eu pus aqui um zoom para comparar para se ver melhor o que está atualmente no site do Birds of the World e o que está no site da BirdLife se olharem para a França o que está em França está exatamente igual num inútil por isso é que eu digo que os do Birds of the World copiaram o que está no BirdLife aliás eles já me disseram que tem uma parceria com a BirdLife para atualizar os mapas o que me parece e isto que eu vou dizer agora é uma interpretação minha é que a BirdLife atualizou o mapa de distribuição na Perícola Ibérica de acordo com dados mais recentes mas o Birds of the World não e eu digo dados mais recentes porque a distribuição segundo a BirdLife em Portugal está muito mais de acordo com a realidade que é basicamente esta faixa anterior e um bocado do Algarve e em Espanha esta distribuição está muito mais correta e completa do que esta que aparece aqui à esquerda com uma data de buracos na Extremadura e aqui em Castela e lá mancha que não corresponde à realidade e depois com manchas aqui em cima que também não não são exatamente assim portanto eu penso que este mapa da BirdLife ao contrário do que é habitual muitas vezes o mapa da BirdLife foi buscar o que está no Birds of Western Paleártico que é aquela enciclopédia do Crump e outros e depois estes erros vão-se repetindo de uns chatos para os outros mas parece-me eu digo parece-me porque ninguém me disse isto isto é uma interpretação minha que a BirdLife neste caso atualizou o mapa da Tultina Igreja Real mas ou não informou o Birds of the World ou o Birds of the World não reparou ou se calhar ainda vai ser atualizado não sei eu tirei estes print há poucos dias portanto isto é o que está atualmente online mas achei interessante esta diferença que neste caso o da BirdLife está claramente mais correto e mais atualizado porque este do Birds of the World não tem nada com a realidade por isso é que aliás eu já falei para uns e para outros a dizer que era importante atualizar os mapas porque são fontes de referência para quem quer consultar esta informação e que eu considere importante que os mapas estejam atualizados e tanto uns como outros me dizem que tal que tem poucas pessoas que não é possível atualizar tudo de uma vez e que isto vai sendo feito aos poucos pronto as coisas nem sempre acontecem com a rapidez que nós gostaríamos mas eu fiz aquilo que achei que devia fazer que era passar-lhes a mensagem de que achei importante os mapas estarem atualizados para os erros não se perpetuarem dos sites para os outros e não ficarem nestas situações esquecidas no tempo bom aqui agora mostro-vos o mapa do Atlas Europeu o mapa portanto do segundo Atlas Europeu que saiu em 2020 e começa pelo mapa de abundância isto são quadrados de 50 por 50 e a abundância aparece aqui de acordo com esta escala logarítmica que está aqui do lado esquerdo portanto quanto mais escuro mais abundante é a espécie o que é que nós vemos aqui este mapa diz-nos algumas coisas engraçadas vemos que isto vai como já tínhamos visto de Portugal até Itália pois a leste como sabem já sabem é a Caracirostris portanto é Portugal Espanha Sul de França tal zona mediterrânea e bocados de Itália mas o que é que nós vemos bem a Itália como podem ver as bolinhas são claríssimas está tudo entre o 1 e o 9 portanto que é o primeiro nível de abundância o que significa que esta espécie em Itália deve ser muitíssimo escassa deve ser quase raridade quer dizer eu olho para este mapa e fico com a noção que há pouquíssimas muito menos em Itália não sei se diminuíram ou se calhar diminuíram já vamos ver a seguir a verdade é que hoje em dia parece ser muito escassa depois em França já tem umas abundâncias moderadas onde as abundâncias são maiores claramente são em Espanha principalmente aqui nesta região que é a região de Aragão e Aragão e penso que a parte leste do Castelo e Leão e algumas zonas da Extremadura depois em Portugal lá aparecem junto à fronteira mais uma vez com bolinhas claras como podem ver portanto Portugal está aqui no limite e a espécie não é muito abundante como também já vamos perceber quer em Portugal quer em Itália é pouco abundante em certas zonas de França é mais comum mas a Espanha está aqui no centro da abundância o que aliás é normal em muitas espécies quando nós olhamos para um mapa de distribuição e depois vemos a abundância normalmente não é em todas as espécies assim mas estas espécies têm uma distribuição largada normalmente é na zona central da área de distribuição que a espécie é mais abundante e porquê? porque se calhar é aí que se reúnem as condições ótimas em termos de habitar e de clima e tudo o resto portanto as abundâncias são maiores no centro e depois vão diminuindo para a periferia à medida que as condições vão correspondendo menos àquilo que a espécie procura portanto isto é aquilo que eu interpreto no mapa que vejo mas tenho visto isto em muitas espécies portanto normalmente as maiores abundâncias não estão na periferia estão no centro e agora cá está o mapa de variação bom salta logo à vista a situação em Itália que eu estava ainda agora a referir em Itália hoje em dia há muito poucas mas isto é um mapa que compara com o Atlas Europeu anterior feito há quase 30 anos em Itália a espécie praticamente desapareceu como podem ver aquilo foi pintado de cor de laranja e restam meia dúzia de quadradinhos azuis ou cinzentos portanto claramente é onde a espécie diminuiu mais foi em Itália em França também desapareceu de tudo o que não era Mediterrâneo como se pode ver portanto há bastantes quadrados de cor de laranjas mas estão na zona norte na zona sul mantém-se a mancha cinzenta que é o cinzento está aqui na escala é onde a espécie já estava no primeiro atlas e se mantém no segundo atlas até apareceram uns quadradinhos azuis mas desapareceu da parte norte portanto mais uma espécie que aparentemente se está a deslocar para a sul em França já referi-se noutras situações há umas que se deslocam para a sul outras que se deslocam para o norte em Espanha em Espanha a situação mantém-se de alguma estabilidade a espécie o país está quase todo pintado a cinzento aparecem aqui no sul uns quadradinhos azul outros a cor de laranja misturados quando isto acontece às vezes são falhas de cobertura entre um e outro atlas nas zonas em que a espécie é pouco abundante aparecem também aqui uns azuis e cor de laranja na periferia mas no essencial a Espanha está pintada a cinzento portanto um contraste gritante com aquilo que acontece a Itália onde claramente houve um crash populacional isto é flagrante no caso de Portugal o que nós podemos ver aqui é a metade interior desde Trasomonte até ao Algarve basicamente é uma linha cinzenta portanto de Irsi aqui entre o primeiro e o segundo lado de Azevedo na metade interior não houve grande variação na metade litoral acontece o oposto é quase tudo cor de laranja há um ou dois quadradinhos azuis mas o laranja domina portanto olhando para esta área de distribuição o que me parece me parece é esta espécie está em colher a área de distribuição e quando uma espécie está em colher normalmente é na periferia que ela começa a desaparecer pelas razões que eu já apontei que é se na periferia as condições não são tão boas é aí quando a espécie começa a diminuir é na periferia que ela vai diminuindo e no centro vai se aguentando e se nós olharmos para aqui diminuiu a oeste que é a parte ocidental de Portugal diminuiu a norte que é esta parte central de França e diminuiu a leste que é Itália depois aqui já é outra espécie e já não conta portanto onde é que ela se mantém na parte central que será a maior parte de Espanha e aqui o sul de França portanto claramente a área de distribuição está em colher a nível europeu é o que a estátulas evidencia embora possa estar a encolher de forma assimétrica eu parece-me olhando para o que vejo aqui parece-me que esta diminuição está a ser mais expressiva a leste do que a oeste ou a norte mas mas sim isto que passou aqui a Itália impressiona bastante pela magnitude agora vamos ver o que se passa em Espanha como eu já tenho dito entendermos a situação da distribuição das espécies em Espanha normalmente dá-nos bastantes pistas para percebermos a situação em Portugal isto é do segundo Atlas espanhol que foi publicado em 2003 portanto há cerca de 20 anos são quadradinhos de 10 por 10 isto são as províncias todas de Espanha que são cerca de 50 e as bolinhas correspondem às quadrículas em que a espécie foi detetada para ajudar a situar a geografia de Espanha este triângulo que está aqui no meio embora um bocadinho envolto em bolinhas é a província de Madrid normalmente é fácil de tomar isso como referência é este triângulo e o que nós vemos é que a maior parte da mancha está aqui na metade norte da península o que é curioso para uma espécie que até gosta da proximidade ao Mediterrâneo como já vimos está na parte norte mas não na região eurociberiana reparem estão ausentes da Galiza completamente ausentes ausentes das Astúrias e da Cantábria e praticamente ausentes do País Vasco portanto elas aparecem para sul desta cordilheira que há aqui que é a cordilheira cantábrica e mesmo aqui aparecem pouco onde é que elas aparecem muito é nesta região aqui que é Aragão Navarra e esta vasta área que é Castelo e Leão que fica para o norte de Madrid portanto aqui estão em praticamente todas as quadrículas se repararem aqui desde desta zona que é isto é o Douro Internacional portanto isto confina com o Douro Internacional temos aqui muita abundância nas províncias isto é Zamora isto é Salamanca vai por aqui fora até a Cataluña tem uns buracos pelo meio se calhar em zonas onde não há habitat mas há imensas depois muito menos abundante aqui na Extremadura que é estas duas províncias que é Cácer Ciba da Jorge e em Castelo Alamanca mas depois tem umas bolsas importantes na Andaluzia também portanto olhando para este mapa o que vemos é uma mancha principal muito extensa na metade norte da península para cima de Madrid mas sem chegar à região da influência atlântica e depois algumas bolsas importantes na Andaluzia isto por exemplo isto aqui é a província de Raen isto aqui é Almeria isto aqui é Málaga e Cádiz só para dar aqui uma ideia isto foi no segundo Atlas espanhol agora quando passamos para o terceiro que saiu há poucos anos há aqui algumas alterações importantes o terceiro Atlas como eu já referi anteriormente não cobriu o país todo e portanto houve zonas que são as bolinhas cinzentas que não foram não foram alvos de visitas sistemáticas portanto a comparação deste Atlas com o anterior é um bocado imperfeita e acaba por só ser possível nas zonas que foram visitadas no segundo e no terceiro a comparação faz-se assim onde a espécie já estava e se manteve está amarelo onde a espécie desapareceu está vermelho e onde a espécie apareceu de novo que não estava no Atlas anterior está azul portanto as cores são parecidas com o do Atlas com o do Atlas europeu portanto o azul para novo o vermelho ou laranja para onde desapareceu para onde manteve eles aqui usam amarelo no Atlas europeu usou-se isento bem o que nós vemos aqui é que houve um grande aumento há imensas bolinhas azuis sobretudo aqui na Extremadura em particular na província de Cáceres é talvez a zona onde se registra um aumento mais expressivo mas também aqui em Salamanca toda esta zona aqui é norte de Madrid portanto estão presentes há muito mais bolinhas azuis do que vermelhas embora haja algumas sobretudo aqui no norte e depois também uma expansão grande na Cataluña também aumentou e na Andaluzia embora não tanto que a cobertura também foi mais incompleta mas na Andaluzia também há muitas bolinhas azuis portanto o que nós vemos é uma expansão das espécies isto é curioso se nós vimos que a nível europeu a distribuição parece ter estado a encolher nós vimos que diminuiu em parte de Portugal no centro de França e em Itália portanto elas estão a encolher na periferia mas na parte central que é a zona mais importante para a espécie que é a Espanha como já vimos em Espanha parecem estar a aumentar isto é curioso porque normalmente quando elas estão a encolher na periferia está a haver uma diminuição generalizada como é que isto se interpreta eu não sei se calhar as condições na periferia degradaram-se e em Espanha melhoraram mas às vezes há aqui outros fatores que nós não conhecemos muito bem mas é curioso este contraste de tendências agora vamos falar então da situação em Portugal e eu neste caso antes de apresentar o mapa do primeiro Atlas que é o que eu costumo apresentar em primeiro lugar vou dar-vos aqui uma perspectiva histórica vou buscar a bibliografia histórica como já percebemos esta situação desta espécie evoluiu bastante e começo por ir buscar a citação do livro do Reis Júnior o Reis Júnior foi um indivíduo que se interessava muito por observação e que viveu em Vila do Conte e depois no Porto na primeira metade do século XX e em 1931 publicou o seu catálogo sistemático e analítico das artes de Portugal e ele sobre esta espécie que ele chamava Flos Orfeia talvez uma tradução do francês Favette Orfeia ou do inglês Orfeia no Orwell ele diz a Flos Orfeia observa-se abundantemente e atenção que o Reis Júnior era uma pessoa extremamente ele era muito observador e muito cauteloso com os detalhes e portanto todos os testemunhos dele normalmente são bastante rigorosos e portanto para ele estar a usar o adjetivo abundantemente é porque ele via a espécie com muita frequência observa-se abundantemente durante a reprodução no Algarve em certas localidades do Alentejo da Extremadura e de Trás-Montes o seu canto muito forte denuncia a sua presença portanto ele refere-se a esta espécie como sendo abundante hoje claramente este adjetivo não se aplica portanto pese embora a subjetividade aqui do termo o abundantemente é é talvez aqui a palavra que mais salta à vista no testemunho do Rei Júnior portanto há quase 100 anos atrás a espécie seria abundante em certas regiões incluindo então Algarve zonas do Alentejo Extremadura e Trás-Montes atenção que ele não menciona a presença no litoral norte que era onde ele vivia ele vivia no Porto mas ele refere aliás a maioria das observações do Rei Júnior referem-se à zona do Porto exceto das espécies que não há lá e ele aqui refere para outras regiões não refere a ocorrência no litoral norte depois temos o Calverley que deixou umas notas mais ou menos em 1945 e ele o Calverley que era o Henry Calverley que também viveu viveu muitos anos no Porto em Vila Nova de Gaia e ele menciona ao Tait que escreveu um livro em 1924 que diz que o Tait refere que esta fló era uma ave do sul de Portugal o Tait diz que ocorria no sul mas Rei Júnior menciona ele acrescenta que também é comum durante a época dos ninhos em certas zonas de Trás-Montes que fica no extremo norte eu encontrei esta ave na zona da Golgan Golgan no Ribatejo mas a maior parte da minha experiência com a espécie foi obtida na zona do Portel Portel é uma vila do distrito de Évora que fica já bastante no interior portanto não muito longe da fronteira o Calverley é muito para Portel e portanto ele tem muitas observações dessa zona mas eu posso dizer que ainda hoje se encontra a Tait Negra Real em Portel portanto a maior parte da minha experiência foi obtida em Portel onde a sua nota alta portanto onde o seu canto sonoro é uma característica que se faz notar ela apresenta preferência para nidificar nos ramos da Ilex Tree Ilex Tree por vezes a uma altura considerável do solo 4 a 5 ovos é a postura habitual ora bem Ilex Tree é muito curiosa esta expressão não sei se alguém sabe o que é que isto quer dizer mas Ilex Tree é uma expressão que eu acho que hoje em dia já não se usa para designar a zinheira a zinheira a zinheira que é uma das árvores preferidas efetivamente desta espécie porque é que ele chama Ilex Tree porque a zinheira que está aqui este mapa que eu tenho da Wikipedia a zinheira durante muitos anos era conhecida a zinheira é a família do sobreiro o sobreiro que é o Quercus sub era a zinheira era muitas vezes referida como Quercus Ilex e alguns trabalhos ainda referem a zinheira como Quercus Ilex só que desde há uns anos para cá as zinheiras da Península Ibérica são consideradas uma espécie distinta que é Quercus Rotundifolia está aqui na legenda isto é o mapa mesmo que está na Wikipedia e portanto a zona que está a Salmão refere-se à nossa zinheira que agora é referida como Quercus Rotundifolia e a Ilex a Quercus Ilex que encontrava uma espécie distinta ocorre em França Itália Grécia e aqui noutros países dos Balcãs e também em ilhas do Mediterrâneo portanto é o que está a ver aqui esta zona que está com estes traços oblíquos deve ser uma zona de transição possivelmente a situação taxonómica das árvores que ocorrem aqui não estará bem esclarecida e depois como podem ver foi introduzida no norte de França e na Inglaterra também e ficou naturalizada portanto aqui só para eu puse este mapa só para esclarecer o que é isto do Ilex Tree e já agora esclarecer alguma confusão que haja com o nome científico da zinheira que em certos em certos trabalhos às vezes ainda aparece como Quercus Ilex mas que não corresponde à taxonomia atual mas portanto quando o Coverley diz Ilex Tree significa ela nidifica em ramos de zinheira é o que isto quer dizer isto foi escrito em 1945 portanto provavelmente na altura era a designação que se usava hoje em dia em inglês isto chama-se Holm Oak o Ilex Tree é uma expressão que já não se usa bom e então depois deste pequeno intro vamos ver o que é que diz o primeiro Atlas o primeiro Atlas que foi publicado em 1989 foi feito pelo Serviço Nacional de Reparques Reservas e Conceição da Natureza e apresentou isto que aqui está isto foi em folhas de 20 por 32 retangulares vemos está aqui explicado no texto a distribuição descontínua é sem dúvida reflexo da sua fraca abundância cá está escassa que é o outro termo que faz parte do título e consequente dificuldade na detecção frequenta vários habitats desde que possuam árvores dispersas cá está os boscos pouco densos que eu falei no início como montados de sobriozinho olivais e bosquetes de freixo e carvalho-negral carvalho-negral é o quercospiro-naica que é uma árvore que aparece muito desde trás dos montes até ao alto alentejo o cobertor combustível é normalmente reduzido ou inexistente encontra-se no nordeste com mais frequência que no resto do país isto foi foi aqui que eu li pela primeira vez que a totinegra real é mais numerosa entre as montes não surpreende porque se vocês virem o que se passa em Espanha elas também são mais abundantes na metade norte da península do que na metade sul apesar da metade sul estar mais próxima do Mediterrâneo mas se calhar em termos climáticos até pode ser demasiado seco para elas não sei mas portanto quer em Espanha quer em Portugal são mais abundantes na metade norte e depois disso estivar os primeiros cantos podem ouvir-se desde abril ora quando nós olhamos para aqui vemos então aqui um núcleo entre as montes que é talvez onde há a maior concentração de bolinhas assim coladas depois beira interior certas zonas do Alentejo bastantes bolinhas no Algarve e depois reparem aqui no litoral Lisboa ou isto é enfim Lisboa-estuário do Tejo com nitificação confirmada Sado outros locais aqui da Extremadura do Ribatejo e depois aquilo que eu considero talvez a parte mais surpreendente deste mapa que é três bolinhas no litoral norte Porto isto aqui deve ser para aí Viano do Castelo e isto deve ser caminho eu não conheço quaisquer registros da espécie nesta região muito menos a nitificar isto está aqui como nitificação confirmada portanto isto é do primeiro atlas o que nós vemos então da década de 80 é distribuição descontínua muito descontínua aliás mais frequente no interior em especial no nordeste que ainda hoje é a zona de maior abundância e vemos aqui a presença no litoral norte isto não aparece nos atlas seguintes não é referido pelo Rei Júnior nem pelo Coverley e eu olho para isto e não sei muito bem o que dizer mas questiono-me se estes registros terão sido bons registros em termos de identificação ou se houve aqui alguma confusão é preciso ver que quando é feito o primeiro atlas havia um conhecimento muito incipiente sobre a presença das espécies e portanto não se sabia muito bem em que regiões ocorria ou não e portanto enfim eventualmente haveria aqui alguma incerteza mas eu não tenho elementos concretos sobre estes registros que me permitam dizer se são bons ou se são maus apenas levanto a hipótese de ter havido aqui alguma confusão porque como viram em Espanha nem sequer ocorre na Galiza e depois elas estão praticamente ausentes do resto do litoral portanto não havendo mais dados fica-nos apenas a interrogação quando olhamos para o segundo atlas que foi publicado em 2008 os trabalhos de campo foram até 2005 este já está em quadrículas 10 por 10 já tem um detalhe maior e as estátulas também vemos aqui algumas coisas engraçadas portanto na década de 2000 o que nós vemos é primeiro a distribuição continua a ser descontínua tem uma data de buracos mas é mais contínua à norte do Tejo o Tejo passa aqui a norte do Tejo é quase contínua desde Trás-os-Montes até ao Tejo tem uns buracos naturalmente mas está apresenta em quase todas as linhas se vocês forem ver assim por linha não é em quase todas é em todas desde aqui de cima de Bragança até aqui que é baixo de Castelo Branco em todas as linhas há pelo menos um registro quando chegamos ao Alentejo já começa a haver muitas linhas em branco portanto parece haver apesar de tudo uma maior continuidade no norte do Tejo reforçando aquilo que já dizia o Atlas anterior que elas são mais abundantes no nordeste se são mais abundantes há mais continuidade na distribuição portanto depois muitos buracos no Alentejo e depois uma presença muito expressiva no Algarve que é outra coisa que salta à vista neste átulas várias confirmações muitos registros aqui desde praticamente desde Monchique até Tavira que é o interior não está presente na costa na costa elas só aparecem em migração mas é sobretudo no interior do Algarve depois aqui um bocadinho no Baixo Alentejo mas no Alentejo muitas descontinuidades portanto mais frequente no interior norte e centro e no Algarve e menos abundante no Alentejo e reparem outra coisa está praticamente ausente do litoral portanto já não aparecem os registros que apareciam no Atlas anterior nem na região de Lisboa nem de Setúbal nem no Porto e para cima do Porto portanto das duas uma ou havia no litoral e desapareceu que é uma hipótese ou nunca houve no litoral e houve identificações erradas no primeiro Atlas quer no litoral norte quer na região de Lisboa e Setúbal fruto talvez de um desconhecimento sobre a espécie eu não sei a resposta pode ser uma ou outra situação mas acho que é sempre bom colocarmos essas hipóteses havia casos em que havia registros que não eram pronto que as identificações não eram bem feitas às vezes por falta de conhecimento o que nós sabemos hoje é que a espécie não ocorre nesta faixa litoral agora vamos olhar para o terceiro Atlas o terceiro Atlas saiu em dezembro está online no site listabromelhasabes.pt e refere-se à situação por volta de 2020 isto são as situações de identificação possível provável e confirmada há poucas confirmações porque esta espécie é difícil de confirmar mas as bolinhas amarelas já nos dão um aspecto de distribuição o que é que nós vemos muitas entradas montes mais uma vez que continua a ser o nordeste a principal zona da ocorrência depois a sul do Douro é só uma franjazinha junto à fronteira aqui na beira alta e na beira baixa e depois no Alentejo agora temos uma mancha muito maior por outro lado no Algarve parece que desapareceu portanto no norte e no centro agora tornou-se mais reiana está aqui uma faixazinha estreita mas no Alentejo parece ter havido um alargamento por outro lado uma grande redução no Algarve este Atlas tem os mapas de comparação também portanto mapas de comparação entre o segundo e o terceiro Atlas e este mapa de comparação portanto também usa o código das três cores em que neste caso azul é onde manteve verde é onde apareceu e vermelho é onde desapareceu mostra-nos também que a norte do rio Tejo portanto que era aqui para cima a espécie encolheu em direção à raia portanto desapareceu há muitas bolinhas vermelhas sobretudo nas zonas que estão mais longe da fronteira mantém-se junto à raia no Alentejo aconteceu o efeito oposto há uma maior presença junto longe da raia aqui nas zonas mais centrais do Alentejo isto talvez na minha opinião seja o reflexo da expansão enorme que houve na província de Cáceres que eu chamei em Espanha se elas estão a expandir aqui é natural que essa expansão continue para cada fronteira em direção ao Alentejo porque é que encolheram aqui não sei já perceberam que a nível europeu também há tendências divergentes portanto elas estão a encolher nos países e a expandir-se noutras mas em Portugal também parece estar a haver tendências opostas consequentas regiões no Algarve bom no Algarve a espécie praticamente desapareceu como podem ver no Atlas anterior estava presente aqui em não sei assim a oito umas 20 quadrículos e agora restam umas 4 há duas novas uma aqui em Castos Marim que até pedisse uma ave em passagem e uma aqui penso que é em São Brás e depois mais duas aqui em Alvores entre o Olhão e o Itaviro mas no Algarve há claramente zonas em que desapareceu Algarve centro e parte do norte mas um aumento no Alentejo é um bocadinho difícil de interpretar isto sobretudo sendo a espécie tão pouco abundante mas os dados sugerem que realmente há aqui tendências divergentes quer a nível europeu quer a nível nacional estamos quase a terminar mas queria-vos ainda mostrar o gráfico de frequência o gráfico de frequência é o gráfico que refere o número de listas do e-bird listas completas com presença da espécie é uma espécie estival portanto está ausente até viados de março e depois de outubro em diante está presente desde o fim de março até ao início de outubro chama a atenção para a escala os valores que aparecem aqui são muito baixos são muito baixos mesmo isto não chega a 1% ou seja é menos mesmo na altura do pico que é aqui em junho a percentagem de listas com registro da espécie mal passa aos 0,5% ou seja há muito poucas listas com esta espécie o que de facto significa que é uma espécie escassa parece pouco é difícil de ver e depois o que é que nós vemos vemos que há claramente aqui um pico na primavera que é assim de grosso modo entre o pico é entre meados de abril e princípios de julho que é quando os machos estão a cantar esta espécie esconde-se muito já vamos falar disso esconde-se muito é muito esquiva e faz-se notar sobretudo pelo seu canto coisa que aliás tanto o rei júnior como o cover já faziam questão de chamar atenção nos seus textos e pela minha experiência os machos também se podem ouvir a cantar mais ou menos ali desde a segunda semana de abril até fins de junho início de julho depois no fim de julho elas calam-se os valores caem para próximo de zero e depois há aqui um pico secundário no final de agosto início de setembro que corresponde à migração autonal aparecem muitas aves em migração autonal junto à costa principalmente no Algarve mas não só e claramente esse pico acontece no início de setembro e portanto e aí aparecem juvenis etc aparecem em redes de abelhagem e portanto este pico secundário tem a ver com a migração do outono bom eu não queria terminar sem falar do terceiro adjetivo eu já falei do estival portanto que aquelas invernos em África vêm edificar no nosso país já falei dos caças já mostrei que é uma ave pouco abundante em Portugal mas falta falar do esquiva eu mostrei algumas fotos em que esta espécie se estava a ver particularmente bem mas na maioria dos casos nós não conseguimos ver bem esta espécie porque ela esconde-se imenso entre o arvoredo e esta foto do Jorge Safara ilustra bem isso ela está aqui enfiada nos ramos de uma azinheira e às vezes nós vemos a ave mexer-se assim pelo meio mas é muito difícil nós conseguirmos vê-la bem e mais ainda conseguir ver assim o olhinho claro felizmente ela vocaliza bastante tem um canto muito característico e portanto eu não queria terminar sem passar aqui uma gravação do canto desta espécie que tem assim umas frases muito típicas e a primeira vez que eu identifiquei esta espécie em liberdade que foi no Tejo Internacional em 1990 eu localizei exatamente pelo canto já conhecia as gravações e de repente comecei a ouvir este som de uma azinheira percebi que devia ser uma totemegra real e andei ali que tempos de roda da azinheira até conseguir pegar a ave vamos ouvir um bocadinho se ouvirem com atenção há outra a responder lá ao fundo há uma que se ouve mais distante e a parte que eu considero mais característica no canto é esta em que ela faz TIRRU 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 repete muito esta parte esta parte da frase é sempre aquela que eu considero mais característica que ajuda a reconhecer a espécie e pronto é com este canto que nós conseguimos localizar a espécie é nesta altura que elas estão a cantar nós estamos agora a gravar isto em meados de maio e portanto daqui até ao fim de junho ainda há a oportunidade de procurar esta espécie detectando-a pelo seu canto e vamos passar a ficha síntese para terminar a sessão de hoje a Totinégra Real nitifica como vimos no sul da Europa desde Portugal até Itália ela foi ela inverna na África Ocidental e Central também foi separada da Totinégra Real Oriental que é Corruca Crassi Rostris que ocorre então na zona dos Balcãs vimos que a Totinégra Real em Espanha é mais comum na metade norte portanto na parte que está a norte de Madrid embora sem chegar à zona atlântica e que aparentemente está em expansão em várias regiões esta situação contrasta com a situação de Portugal em que elas parecem estar a diminuir em Portugal atualmente ocorre apenas na metade interior e em alguns casos apenas junto à raia os dados sugerem que historicamente era mais abundante entre as montes e continua a ser mais abundante entre as montes especialmente na zona do dolo internacional mas de acordo com os dados do terceiro Atlas parece estar em diminuição tanto no norte e no centro do país como no Algarve enquanto que no Alentejo está em expansão esta espécie detecta-se mais facilmente pelo canto ouvimos agora uma gravação dado que ela tende a esconder-se muito nas aves portanto este Ival como vimos de inverno em África muito fica na Europa é escassa particularmente em Portugal elas são é uma espécie muito pouco abundante e que ocorre em densidades baixas e é esquiva porque gosta muito de se esconder entre a vegetação gosta pouco de se mostrar é uma ave muito tímida mas felizmente o canto é volumoso em termos de som é característico e isso ajuda à sua detecção despedimos-nos com esta foto de um macho também como podem ver assim com o barrete com o capuz quase preto e com o olhinho claro obrigado e fico à disposição para as vossas questões do que o o o o o o o Obrigado.